Não sei se isso se aplica a todos, mas eu quero ser ajuda para as pessoas, uma vez que tenho sido ajudado também. É crucial que todo aquele que é carnal perceba isso. Caso contrário, ele não poderá mudar esta situação mesmo com a ajuda de Deus. Deus em seu infinito amor quer nos abençoar ricamente através de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo proporcionado pelo Espírito Santo. Como resultado, grande perda pode ser evitada e bênçãos imensuráveis podem ser experimentadas. Se nós ainda não temos este relacionamento íntimo com Jesus, podemos alcançar isto imediatamente com a ajuda de Deus. Mais detalhes nos capítulos 3 e 5. O problema do cristianismo carnal é descrito na Bíblia de diferentes maneiras. Os diferentes grupos e as pessoas diferentes que compõem esses grupos podem ter enfoques variados, mas o problema central é o mesmo. As descrições são 1. Conforme a carne ou carnal. Romanos 8, 1 a 17. 1 aos Coríntios 3, 1 a 4. Gálatas 5, 16 a 21. E outros textos. 2. Tolo. A parábola das dez virgens. Mateus 25, 1 a 13. O estado da igreja representada pelas virgens tolas é também descrito como Laodiceia. 3. Morno. Carta a Laodiceia. Apocalipse 3, 14 a 21. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Não é incrível? Jesus prefere o frio ao morno. Qual é a razão disso? Cristãos de coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviarem-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Nem é bom mundano, nem bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro poderia realizar. Nossa alta vocação, p. 346. 4. Não nasceu de novo. Ou deixou de permanecer nesta condição. João 3, 1 a 21. O novo nascimento é uma experiência rara nos dias de hoje. Isto é um motivo pelo qual há tantas perplexidades nas igrejas. Muitos que assumem o nome de cristãos são profanos, não santificados. Dizem ser batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu e, portanto, não ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. 5. Aparência de piedade. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2ª Carta a Timóteo 3, 5. Arthur G. Daniel diz o seguinte sobre isto. O formalismo é extremamente enganoso e destrutivo. É o precipício escondido e inesperado que ameaçou destruir a igreja muitas vezes através dos séculos. Paulo nos adverte que esta aparência de piedade sem o poder de Deus, sem o preenchimento do Espírito Santo, seria um dos perigos dos últimos dias e nos adverte a não nos deixarmos levar por essa atitude confortável e enganosa. Também podemos encontrar algumas declarações impactantes de Ellen White. 1. Apenas alguns. Em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar. Recebestes o Espírito Santo? Mensagens escolhidas, volume 1, página 109. 2. Nenhum entre 20 está pronto. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre, e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. 3. Por que os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca e verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos de seu Espírito. O Grande Conflito 507 5. Um Grande Perigo Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo, perigo que muitos subestimam e que não é compreendido suficientemente, em adiar, atender a voz suplicante do Espírito Santo de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. Caminho a Cristo, página 32. Qual é o Pai dos pecados? Porque eles não creem em mim. João 16, 9. O sinal de que nós realmente acreditamos e confiamos em Jesus é nossa completa rendição a Ele. Tem a ver com nossa entrega completa e nossa vontade de segui-lo em tudo. Eu quero reafirmar, acrescentei esse trecho porque acredito que ele contribui para a nossa felicidade nesta vida e na vida eterna. Isso também agrega influência sobre o casamento, a família e a igreja. Perguntas e mais perguntas. A questão crucial é se você está cheio do Espírito Santo ou não, mas como é que uma pessoa pode reconhecer se está cheia do Espírito Santo? Quais são os pré-requisitos necessários? Quais são os resultados positivos de uma vida com o Espírito Santo? O que acontece quando você erroneamente pensa que está cheio do Espírito Santo? Seja grato pelos sinais. Agradecemos ao Senhor porque estamos nos dedicando mais e mais ao tema do reavivamento. Nosso grande e maravilhoso Deus tem razões importantes para estar nos motivando ao reavivamento do Espírito Santo. Quais poderiam ser as razões? 1. Ele quer aliviar nossa deficiência e nos livrar do nosso estado de laodiceia. 2. Ele quer nos preparar para a breve volta de Jesus e para o tempo especial que antecede sua volta. 3. Ele quer trazer o grande e último reavivamento, Apocalipse 18, 1 e 2, ao mundo através daqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. 3. E a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. 4. Agradecemos também a Deus que todo cristão carnal pode rapidamente se tornar um cristão espiritual. 5. E porque todo aquele que vive no Espírito Santo pode crescer para a plenitude de Cristo. Este é o nosso trabalho agora e no futuro também. Agora vamos para mais uma experiência no final deste capítulo. 6. Nova motivação e alegria interior Uma irmã na igreja me deu o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Fiquei muito impressionado com o conteúdo. Eu estava procurando por algo assim há muito tempo e finalmente tinha encontrado. Então eu comecei a organizar a minha vida espiritual e só então percebi que eu ainda tinha que fazer uma coisa. Entregar-me completamente a Jesus. A partir daí o Senhor me acordava muito cedo a cada manhã e me dava tempo para fazer minhas devoções pessoais. Estudei um capítulo do livro para as 40 madrugadas por dia. Notei claramente que o meu relacionamento com Jesus cresceu e tornou-se cada vez mais profundo e mais íntimo. O Espírito Santo estava trabalhando em mim. Após a leitura do livro 40 madrugadas, eu comecei a estudar o volume 2 das 40 madrugadas. Inclusive já estudei cada um destes livros quatro vezes. Agora não posso mais fazer nada antes de ter minha comunhão diária com Deus. Os resultados são impressionantes, porque minha nova motivação e alegria interior não podem permanecer despercebidas. Durante esse tempo, tive o privilégio de ter muitas experiências com Deus. Eu também procurei oportunidades para compartilhar minhas experiências. A íntima relação com Jesus faz com que muitas coisas se tornem sem importância e transforma preocupações desnecessárias em assuntos resolvidos. Desejo e oro para que muitas pessoas tenham essa experiência que eu tive o privilégio de ter. Desejo e oro para que muitas pessoas tenham essa experiência que eu tive o privilégio de ter.